Salve meus amigos, tudo bem? Rodrigo aqui. Hoje eu tô pra mostrar pra vocês um kit que eu uso pra aulas a domicílio, né? Quando eu tenho que me deslocar até meus alunos. E eu achei um kit bem fácil de montar, bem simples e bem útil, né? Que facilita bastante a minha vida aí pra trabalhar. Depois eu falo do sistema que eu uso como se fosse um backtracker, o mesmo material para as crianças ou para os adultos, seja quem for, quando eu dou aula a domicílio, tá? Isso aqui é uma dica pra professores, na verdade, portanto. Ou pra quem, de alguma maneira, precisa se deslocar com algum equipamento pra fazer algum ensaio, alguma aula, ou ter aulas, enfim. Esse é um mini Marshall, né? É um double stack aqui, ele tem o drive, tem volume e tem tonalidade. Ele é bem antiguinho, mas ele é muito bom, funciona a bateria, né? Lógico. E esse carinha aqui, a gente já falou dele no canal aqui. Eu deixei até ele numa bagzinha, tá? É aquele sem fio da China. Essa bagzinha, tá? É uma bagzinha que é pra outros fins, mas que eu achei interessante pra guardar ele, que ele fica bem alocado, bem firminho aqui. Ele funciona a bateria, né? Como a gente já sabe, o cabinho fica aqui. Só que ele perde um certo sinal pra tocar o ouvido. Mas pra aulas, nesse sentido, ele é bem, bem útil. Bem útil mesmo. Então eu coloco tudo isso na bag da guitarra. Sei lá, se você morar numa cidade maior, pega o metrô, chega no aluno, volta e acabou. Com isso aqui, você já consegue dar uma aula legal no seu celular, com uma cifra ou algum material que você precise repassar. No meu caso, eu utilizo um tablet. Tem caixinha de som, tem várias coisas. Tem tecladinho, tem o próprio mouse. Mas isso é um tema pra um outro vídeo que eu já tô preparando o material. Mas eu vou mostrar pra vocês, então. Vou colocar no input dele. Certo? Vou deixar viradinho aqui. E a minha guitarra que tá aqui. Talvez não dê pra enxergar direito. Liguei. Liguei. E aí eu tenho um sistema completo aqui pra eu lecionar pra galera. E eu geralmente faço aula dessa forma que vocês estão vendo mesmo, tá? Eu deixo ele em cima de uma mesa com a guitarra aqui. Tem o drivezinho dele, que eu posso pôr no máximo aqui. Ou tirar e ficar com ela mais limpa. Tá aí, ó. Um sistema simples, tá? Eu diria que, de certa maneira, barato, porque desses amplizinhos aqui a gente tem amplis bem mais baratinhos do que esse. Esse, confesso, que eu acho que é até mais carinho. Cabe tudo isso aqui na bag da sua guitarra, tá? Mas o celular que você vai utilizar pra um som, alguma coisa, você consegue se deslocar e dar uma aula de qualidade. Porque o problema, a vantagem desse, a dificuldade dele pra show ao vivo é que perde sinal. Mas pra uma aula, ele é perfeito. não fica baderna nenhuma, tá? Onde você tá dando a sua aula e simplesmente uma que não ocupa espaço nenhum que tá te amplificando, te dando uma distorção. Muita gente tá falando, ó, vou usar o Covei, vou usar alguma coisa nesse sentido. Legal, muito legal. Mas eu já acho que o processo é invertido. O Covei seria legal pra um show menor, né? Porque ele já vai cabo. Aqui tá tudo limpo. Você tá com o seu aluno com a guitarra limpinha aí, sem sujeira no espaço nenhum. Isso é bem interessante pra hoje em dia. Então, mais uma dica aí pra gente ir melhorando a nossa qualidade de ensino, qualidade de... O nosso profissionalismo como professor de música ou de qualquer outra área em si, né? Eu tô sempre dando umas dicas. Se você gosta de dica nesse sentido, de conteúdo nesse sentido, se inscreve no canal. Tá? Deixa um like pra gente aí e vamos pra frente. Até o próximo vídeo aí. Um abração.